O que é o Vila Guarani? O que é o Vila Guarani? O nosso Salvador que tem guardado a nossa vida, guardado a nossa casa, o nosso trabalho Amado, nesses dias nós temos que aprender a não reclamar E a palavra de Deus é muito clara nesse aspecto Que diz assim Amado, isso está registrado em Filipenses Filipenses 2, 14 e 15 Se olharmos a nossa volta veremos que a maioria esmagadora das pessoas nunca estão satisfeitas com a vida Ou o trabalho, ou as circunstâncias E isso jamais deveria acontecer, principalmente com os cristãos Lembremos do apóstolo Paulo que das profundezas das prisões romanas Expressou sua alegria e exortou os filipenses E se alegrarem com ele por pertencerem ao Senhor O nosso comportamento nesses dias reflita a alegria que temos de pertencer à família Cujo o Todo-Poderoso Pai sempre age com perfeita sabedoria para o bem dos seus filhos Amados, sem murmurações Sem murmurações E por que não? Eu te pergunto Porque sabemos que Deus nos colocou no lugar em que estamos E nos designou para fazer o trabalho que fazemos E isso pode parecer uma tarefa ingrata ou até mesmo monótona Mas o que importa? O que de fato tem importado? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam A Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito Até o que julgamos monótono, enfadonho, é pesado e nos foi dado Para que o caráter de Cristo se desenvolva em nós Por exemplo, se o nosso salário não é o que desejamos ou imaginamos que merecemos Não temos de reclamar e amaldiçoar o nosso emprego Temos de procurar fazer o nosso melhor no trabalho E confiar no Deus que alimenta os pardais E que sabe exatamente de tudo E que realmente precisamos Amado, não precisamos de criar contendas Nenhuma contenda Contendas surgem quando a nossa mente está focada em nós Mesmo em nossos problemas Ela nos engana e nos leva a questionar O modo pelo qual Deus lida com os seus filhos O resultado disso é sempre a rebeldia Ou tentamos, de uma certa forma, ajudar a Deus E atingirmos os planos que achamos que Ele tem para nós Ou caímos na amargura devido à frustração Meu amado, nós precisamos lembrarmos que o contentamento e a gratidão São testemunhos poderosos para o mundo no agir de Deus em nós Uma simples atitude, um posicionamento Sim, querido Ele falará e fará muito mais diferente Do que eu e você possamos imaginar Quando abrimos nossos lábios E começamos a murmurar, a reclamar Sim, precisamos abrir os nossos lábios Mas para clamar ao Deus do impossível Clamar pela nossa situação Isso faz parte Deus falou para o profeta Jeremias Jeremias 33, 3 Uma passagem tão conhecida Você pode sim, de fato Você tem liberdade de falar com o teu Criador Com o teu Deus E a palavra de Deus ali registrada diz Crame a mim e responder-te-ei E anunciar-te-eis Coisas grandes e ocultas Que não sabe Em outras palavras Invoca-me Invoca-me a mim E responder-te-ei Querido, o Senhor quer te responder O Senhor quer manifestar Mas você não precisa de ir a pessoas Você precisa de ir ao Senhor O Senhor tem o poder para mudar Sim, o coração do seu patrão Do seu líder Da sua esposa Dos seus filhos Ao invés de você murmurar Ao invés de eu murmurar Precisamos compreender Que o Senhor Ele pode mudar Todo o quadro Por as circunstâncias Em que nos encontramos Nesses dias Pense-nos Que Deus te abençoe Amado Em nome de Jesus Cristo Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e utilitários Caminhões de várias marcas E modelos Com o melhor preço E condições de pagamento De toda a região Bom atendimento Procedência na documentação Nova estrutura para você E especialista em financiamento De pesados Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja Na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058 2058